quarta-feira, quinze de junho de dois mil e vinte e dois. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, uma boa madrugada a você torcedor, a você torcedora que se liga a partir desse instante aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do Rondônia ao vivo ponto com que leva ao ar a partir desse instante o nosso esporte ponto com esporte ponto com as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre neste horário. Eu aqui de casa, o Arno de Fortes aí no estúdio do Rondônia ao vivo, controlando esses botões e editando essas imagens, né? Ao vivo em cores. E hoje, meu caro Arno de Fortes, quarta-feira, quinze de junho, é o dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Portanto, meu caro, você ainda é muito jovem, mas dia quinze é o dia mundial. Dia mundial de você resguardar os nossos idosos. E eu estou nesse timaço. A nossa escalada dessa quarta-feira, meu caro Arno, de agora sem muitas delongas. Hoje vamos falar de ginástica aeróbica. Vamos falar também do Gênus. O Gênus tá aí, o Gênus no sub-20, o Gênus nos games. É o Free Fire, tá certo? É assim, né, Jim? Que se pronuncia legal, legal, legal. E aí daqui a pouco eu vou trazer aí um endereço pra quem quiser fazer parte da equipe de games do nosso esporte clube Gênus. Vamos falar também de G, Paraná e Vila Inense. É o clássico do sub-20 deste final de semana. Teremos também a equipe do Real Ariquemes, teremos a equipe do rondoniense, Gênus e rondoniense, João Rondoniense e Gênus. Então, são esses os jogos deste final de semana, começando já amanhã. Amanhã já tem jogo pelo campeonato rondoniense sub-20. Vamos falar também, sabe de quê? Justamente da equipe do Barcelona, Barcelona feminino, tá certo? Que continua aí fazendo a rifa. Ontem eu conversei com a nossa Viviane Almeida e tem um jogo de volta contra a equipe do Rio Branco, tá certo? Daqui a pouquinho a gente traz o endereço, é pra quem quiser fazer um pix, quem quiser participar de uma rifa aí das meninas lá do meu primo José Luiz Pereira, lá em Vilhena. E falando em Vilhena, a gente volta aqui pro nosso Série D, Campeonato Brasileiro da Série D e tem o nosso Porto Velho. Ah, Porto Velho, vamos lá, vamos lá, ainda tem chance. Agora vem a equipe do trem, é o encontro das locomotivas, né? Sábado, portanto, o trem do Amapá contra a locomotiva do Norte, o nosso Porto Velho, tá certo? Eu vou falar aqui quem já está no BID, quem foi contratado pela equipe do Porto Velho e com isso a gente vai trazendo as notícias aí pro torcedor da locomotiva. E por último, é claro que eu não poderia deixar de falar dos nossos ultramaratonistas, tá certo? Hoje eu vou apresentar aí uma camisa, uma camisa de mangas longa, de mangas longas e outra camisa de mangas curtas pra, o Sargento diz que tá negociando aí pra quem quiser ajudar, tem um pix, ele deixou aí também pra que eu possa deixar aí com os internautas, quem quiser adquirir, é só mandar um alô aí pro Sargento Alves. E por último, claro, tem um vídeo desse também que já fizeram uma corridinha, né? Corridinha michuruca, como se diz lá no EB, né, Sargento? Já hoje pela manhã, nessa madrugada de quarta-feira, tá certo? Já fizeram uma corridinha legal. Então, meu caro Arnold, vamos começar pela ginástica aeróbica, ginástica aeróbica aí da nossa Jússi Mara, presidente da Federação Rondonense de Ginástica, tá ali ela com a, ela aqui do lado direito de quem olha, né, com a camisa diferente aí do Gênesis, camisa mais escura, o, a do lado esquerdo é a irmã dela, que também é Jússi, né, Jússi, Jússi Mara. E a outra é a professora, que eu não conheço, e o outro é o grande Evaldo, que faz um trabalho perfeito como secretário de esporte lá no Candeias, vizinha que o município de Porto Velho, tá certo? Então, tá aí Jússi Mara, que vem aí a ginástica aeróbica 16, portanto, amanhã, 16, 17, 18 e 19, você que quer participar, quer ser juiz, quer, enfim, fazer parte aí da equipe de ginástica aeróbica que ela tá formando, entre em contato com a professora Jússi Mara Campos. Tem outra foto também, tem três fotinhas aí do pessoal da ginástica, a Federação Rondonense de ginástica, aí, ó, isso aí é, acho que é no Candeias, né, lá no Candeias, o Evaldo tá por lá, a Jússi Mara tá ali com o microfone, tá certo? Falando aí pras futuras ginásticas, e aí tá ali o grande Evaldo, essa camisa do Genos, bonitona, presidente, eu preciso de uma camisa dessa, acho que aqui com camisa Flamengo, né, sempre ela, né, a flamenguista, acho que é a Francimeira, é isso, Francimeira, a nossa professora de ginástica, e tá ali com, tá bem vestida, né, com esse manto aí do Flamengo, né, não vou dizer nada mais, assim como o Genos, representado ali pelo presidente Evaldo. A segunda foto, ainda falando de Genos, é aquela dos gamers, né, meu caro Arnold de fotos. Tem assim, venha participar, venha aí, é mobile, emulador feminino, é, é, salve, salve, date, o Adatta, 21 do 6, salvando aí, e o, o, o Dinho, que é o, aí eu pensei, é o, é o, a parte de, de jogos, de, de Free Fire, o, o Dinho até colocou, sem, venha ser um player do eSports tomara que eu esteja falando direitinho, é só entrar em contato com arroba dinho leite leite com dois t's leite te ou pelo telefone 69 992 35 62 96 e aí você vai ser um player do nosso esporte clube gênero, a terceira foto é aquela do G Paraná, é isso meu caro Arno e você que manda aí isso, rondoniense sub 20 dia 16 portanto amanhã, quinta-feira tá certo, nós teremos as 15h45 lá no CT do rondoniense Gênero sub 20, tô falando muito de Gênero hoje, isso é muito bom, Gênero e o rondoniense dois times que já foram campeões aí no profissional e agora estão formando aí a meninada, muito boa a meninada do Gênero inclusive hoje eu tô, eu tive sabendo que tem uns garotos também do Rio de Janeiro isso é muito bom, o rondoniense me parece que só prata de casa mesmo e o sub 20 que estão se saindo muito bem com relação ainda, o sub 20 tem o Gipa o Galo da BR, é isso? o Gip Paraná é a próxima foto, meu caro Arnold Fortes, isso garoto, rondoniense sub 20 esse é domingo, 19 do 6 estádio Biancão entrada franca Gip Paraná e Vilenense é o clássico aí, o Gip Paraná tem seis pontos e Vilenense já tem quatro pontos na tábua de classificação né, o Ronald, como diria o Ronald lá na Tauba é brincadeira participe do sorteio de duas camisas oficial do sub 20 o valor 10 reais você compra lá a rifazinha tá ali o pessoal também que apoia lá o Gipa o Galo da BR e o sorteio é feito lá na hora no meio da torcida tô falando sério tá comparecendo muita gente ao Biancão isso é muito bom e é o sub 20 aí fazendo bonito o Zé Carlos que me manda essas informações o Alex faz parte o Vanderson também faz parte lá do sub 20 do Gip Paraná assim como também o Vilenense muito forte tem lá o Edilcinho tem o Romário que é o treinador tem o Leleca preparador físico tem o goleirão o goleirão do profissional que eu acho que é o treinador de goleiros então isso é muito bom com relação ao sub 20 tá bom nós temos também a Rifa agora da Rifa lá da Viviane do Bassa beleza Real Ariquemes entrada franca palavra bonita essa entrada franca esse aí é o feminino já tá lá o Real Ariquemes com 3 estrelas legal o Josiel e a equipe do centro de formação de atletas lá do Maranhão você vem jogar aqui domingo estádio Valerião 19 de junho domingo 15 e 30 e tem transmissão aí tudo pela Eleven 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 Sports Eleven Sports beleza e o outro jogo a outra chamadinha aí é da Rifa não é isso Arnold? Rifa garoto esse cara é bom demais valor 5 reais tá ali o Pix o Pix 69 você depois separa o vídeo dá uma lindazinha passa o Pix é pra ensai em nome de Viviane Almeida e pode confiar é gente finíssima de responsabilidade tá ali os prêmios falei com ela antes perguntei se poderia colocar ainda ela disse que pode sim 2 de julho portanto é o sorteio e só 5 reais tá certo falar nisso vou fazer meu Pix agora viu Arnold ainda não fiz tá bom vou ganhar eu quero ganhar essa camisa o quarto prêmio uma camisa e uma sacola do Barça a outra foto que nós temos aí Arnold é com relação ao bid aquela do jogador do atleta do Porto Velho me manda aí que eu vou comentando daqui meu ilustre acho que a foto número 5 Jorge 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 Ambrósio que foi contratado Zagueirão que já tá apto a estrear tá certo próximos jogos da locomotiva portanto do Min Porto Velho Porto Velho e trem sábado 18 do 6 15 45 no estádio Aloysio Ferreira então é aquele jogo que tem que ganhar de qualquer maneira viu meus caros os atletas aí fazendo todo o esforço do mundo pra ver se essa bola entra próximos jogos então Porto Velho joga em casa contra o trem depois vai jogar contra o Amazonas lá em Manaus estádio da colina lá é o já classificado Manaus 21 pontos e o outro jogo aqui contra o São Raimundo do nosso Lana São Raimundo lá foi vitória vamos ver se aqui dia 2 do 7 portanto esses são os 3 próximos jogos da equipe da locomotiva o quarto jogo é contra o Náutico que é aqui também tá bem beleza e o próximo próximo foto é aquela do eu não vou me arriscar mas é aquela do Jorge é isso do BID boletim interno Jorge Ambrose até aí Mendonça ali do Jorge foi contratado já está no BID e pode estrear pela equipe do Porto Velho tem outra foto do Jorge que está com camisa azul né ainda não vestiu já vai vestir o manto aí da locomotiva tá certo isso aí é do Mutum parece que ele veio aqui do Mato Grosso e disputou a série D o ano passado pelo Mutum nova Mutum lá do Mato Grosso a sexta a foto seguinte seria do Sargento Alves com aquelas camisas bonitinhas ali a camisa que ele está negociando está vendendo está para cooperar para a festa para a festa para a corrida no dia 8 tem lá inclusive nas costas ali tem em Rondônia ao vivo tá certo o Sargento que sempre é frente e verso frente e costa frente e verso frente e costa e aí essa bonitinha essa daí eu achei muito bonita tá certo que o Sargento disse que vende também essa daí já é para os atletas ultramaratonistas tem o telefone do Sargento Alves aqui deixa eu puxar aqui bem rapidinho bem rapidinho meu amigo que eu estou aqui com o meu celular ao vivo é assim mesmo a gente vai fazendo aqui e cadê o telefone do Sargento Alves grande Sargento Alves e também o Pix é o 6999958 3207 99958 3207 Manuel Alves Barbosa e aí você já fala com ele direto e passa um pix e vai receber uma camisa bonitona dessa bem a parte de tem mais tem mais tem mais uma foto não tem não né vamos para o para o vídeo mas antes disso eu queria dizer o seguinte depois eu falo com relação dois aniversariantes mas vamos ver esse vídeo aí que o Sargento já fez hoje pela manhã com a dona a dona Rosa vamos se oves bom dia pessoal olha que lugar lindo esse aqui em Porto Velho é 15 quilômetros de Porto Velho é só conservar está daqui limpo olha para você ver onde tem uma maravilha dessa sem estar contaminado sem ter esgoto sem ter nada olha só cuidar e outra coisa vou entrar cá vamos caminhar para ir para o Maitá olha só aí beleza virou outra coisa é a cabeça que funciona o corpo só leva a cabeça controla tudo se você controlar a cabeça você controla o corpo treina bem a tua mente para você fazer isso daqui contente até de Porto Velho é o Maitá tudo bem seu Irã tudo ótimo amém dona de Márcia dona Delce está aqui a de Márcia é uma corredora de meia maratona correia 10 já fez 30 comigo uma vez aqui indo de Porto Velho até Caldeirita é uma forte concorrente pessoal está aqui vai fazer o 100 sou turma do 100k a dona Delce também já está se tornando um pé de vento e seu Irã é a locomotiva está indo aqui a dona Rosa não fala nada deixa ela quieta porque essa japonesa ela está cortando essas estradas aí de fininho então vem para cá pessoal meu amigo Pereira isso é para você fuesporte.com Rondônia ao vivo e todo o povo de Porto Velho e o pessoal que vai fazer os 200 Porto Velho ao Maitá vem para cá vamos caminhar e vamos nadar mas só que está frio bom dia tão poeta tão poeta vamos vem para cá vim treinar para ir até o Maitá esse agente é gente fina parabéns dia 8 de julho portanto essa corridinha até o estado do Amazônia município de o Maitá são 200km bem o nosso esporte.com fica por aqui um abraço ao pessoal da redação fiquem todos com Deus sexta-feira sexta-feira tem depois você me fala como é que fica para sexta-feira até porque tem Corpus Christi tem essa coisa de feriado católico mas eu quero dizer o seguinte nesse dia 15 dois aniversariantes que eu mando aqui um abraço aqui no final do nosso esporte.com para Zé Hugo grande Zé Hugo amigo meu lá da Vila Manuel Sátiro lá do meu bairro lá em Fortaleza que hoje está completando mais um ciclo de vida assim como também minha prima Aparecida Moreira lá em Ipoeiras Ipoeiras grande Moésio Loyola me lembrei agora de Ipoeiras todo dia a gente fala aí na Rádio Associação fico por aqui um abraço a todos hoje pela manhã teve uma sessão do TJD com relação àquela primeira partida da final do campeonato Rondonense dia 7 de maio eu ainda não tenho resultado mas sexta-feira eu prometo trazer para vocês aqui como é que ficou a situação do pessoal citado nesse processo 005 abraço a todos e até sexta-feira se Deus permitir é com você meu caro Arnold do